E no vídeo de hoje você vai ver... Play Rádio Tropinha confirmou nova contratação na equipe da Noz e bora falar sobre isso hein Jorjão E o jogador Luca da Tropa explicou a partida cancelada da Copa Nobru Tropinha já imaginou que o Xano Ronaldo jogando com o Nobru, o PH, eita E o Jordan Tropinha falou o que faltou para a equipe da Noz e ser campeã Será Tropinha que o Ghost usou o skin de arma na Copa Nobru? E o Play Rádio falou sobre as polêmicas que aconteceram durante todo esse campeonato É meu piva, tá insano hein Já aproveita e arregaça o dedo do like e meta para esse vídeo 50 Casando like 50 Tropinha, quanto com você é isso Se você é de casa quer ficar atualizado do mundo do Free Fire com notícias de tempo real no app Notícias rápidas e objetivas Bem, baixe agora Tropinha o nosso aplicativo na Play Store É apenas 4 mega doido Apaga aquele vídeo lá que eu sei que você tem aí E já era Vá pro link na descrição Tropinha Tem radioativo na Play Store No 2020 diferente Major Dance, Back, Tour e Cincy Que time meus parceiros Se vocês pararem para pensar Tropinha, o mundo do Free Fire aqui começou a fazer essas loucuras Quando o Rikun botou no micrófone de volta Lembra bem hein, escuta o que eu estou dizendo, foi isso mesmo E o campeonato do Alok Tropinha está ficando bom de verdade Vai ter jogo de domingo a domingo, começando já agora dia 13 Semifinal, semifinal e no próximo domingo outro é a grande final hein Só time insano E o Rafizada Tropinha, só queria que arrumassem esses horários de campo Nós também temos vida e isso querendo ou não atrapalha bastante E o Back nem fala É Tropinha, tá difícil até pra mim também acompanhar isso aqui E a tabela do Grand Slam Tropinha ficou assim Com a KOF, TG Games faz o P Noise, Bando Louco Então é o top 5 aí da competição A tabela da LBR está um pouco diferente A equipe da K9 está em primeiro KOF em segundo Deuses em terceiro RNG em quarto e a faz o P em quinto Lembrando que já estamos na fase final Já a Liga, a NFA Tropinha vem com um novo campeonato solo Sua chance hein, escuta aí Ai de muito legal pra você Que novo no cenário do Free Fire Ou não tem um time ainda Joga mais casualmente Essa pode ser a sua chance A NFA está fazendo um evento chamado NFA Survival Primeiro da NFA nesse quesito modo solo Em parceria com a Game TV Vai ter aí premiação de 3 mil reais E além disso, afinal vai passar no canal da NFA Então pode ser a sua chance De mostrar aí o seu game pra galera E a MNG da Laude Tropinha Olha só Vocês acompanham o cenário feminino do Free Fire? Se sim, pra qual time vocês torcem? E quem são as melhores jogadoras na opinião de vocês? É Tropinha, me estraem uma pergunta Não sei não hein Será que nós e feminina? Eu acho que tá na hora já mano Vários times já tem feminina Falta a equipe da nós né O que vocês acham? Comenta aí E aí Tropinha, no filme de ontem eu coloquei um fake da Isa Ela ficou muito mal, falou até comigo Então eu queria vim pedir desculpas também E se você é meu fã Tropinha Passa lá, tá bom? No Twitter dela, no Instagram Não dá aquela mensagem de apoio Se você é meu fã por mim, tá bom? E é isso Vou me atentar mais a isso Que só falta isso do Elion Pra gente ficar aqui show de bola Beleza? Bora continuar o vídeo agora Tamo junto Tuiza Você é muito top E o bloco, saiu da God? Sim Sem News Estranho a Tó Pinha Sai da God? Enfim Sem outro time? Bora guardar né Você quer novidade? Olha só o que o manager do Cruzeiro Retweetou ali sobre o Marcelo Um dos líderes assim do Cruzeiro Eu posso estar falando E ele disse Nunca assinei tanto contrato Na minha vida em uma semana Possivelmente é LOL Tomou um Tropinha Mas eu deixei em aberto aí Será que também não é Free Fire? Enfim E falar em time de LOL Tropinha Vou passar aqui Que eu sei rapidão Que os times de LOL Podem ser anunciados ainda esse mês Tá bom? Laude por exemplo Enfim E aí também a equipe da God Jogando o X-Trainer do PH Tem ali o jogador Azevedo Tem o Bops também Enfim Se não serão novidades Estão de teste O Birino também E sobre o Laude Liboy Jogando o campeonato Olha só a hora que me enviaram 4h53 da tarde Meu amigo Liboy estava onde? Jogando de um restaurante É óbvio né Tropinha Hehe Bem mas isso aí acho que todo mundo já sabia A gente já ficou claro Que sim O Liboy é o misterioso Porém eu acho que agora Vem a confirmação De que os jogadores estão Com as contas trocadas né Vamos trocar por enquanto Jogadores ali ó Passaram muito perto Passaram muito perto Mas eles não Um não encontrou o outro ali né Um não encontrou o outro Então eles aí só avançando Vamos então passeando ali pelos times Temos aí o BDL Vão caindo um a um Olha o Tu Tentou aquela bala pra cima Do jogador misterioso aí da BDL Vai avançando ali o Tu Vai tentar ali mais uma bala Passou no vazio a primeira Agora 5 Unique tubo a bala Eliminam todos Encontraram e sem dificuldades Levam todos ali Caia E ali o dia 9 Deve ser uma sétima posição Ficam Meio mal aí Isso realmente Por um fio ali Os jogadores da BDL Enquanto a gente vê ali que A noise vem muito bem galera Acho que ontem eles E aí Topinho O que vocês acham Era o Jordan Ou era o Tu mesmo Deixa aí nos comentários Tem novo jogador sim rapaziada Na emulation O que é isso doido Eu não tinha visto isso não Tem novo jogador na noise No ano que vem Confirmado Confirmed Só não sei quem ainda Mas um dia tem Misterioso tropia mais que confirmado Já contratado e assinado Será isso mesmo Novidade hein Só ano que vem Mas é isso E aqui Topinha Meus amigos 2 E Biel 7 Entregando a paçoca Colocando a música Zero Farra com Azalei Enquanto a Luz Era campeã Da Copa Nobre Do nada O Santos só vai jogar Na God Se eu voltar pro time Senão ele não joga mais É O jogo não tá aguentando mais E o jogador aplauso Tem propostas Spoiler do seu novo time Eu vou falar Mano Vou falar a verdade Nem eu sei Qual eu vou Receber algumas propostas Tá ligado Proposta Proposta é boa Tá ligado Recebi umas quatro propostas Proposta Eu tô vendo Tá ligado Equipe do Corinthians Tá aí Topinha Ninguém sabe se é esse O time titular Temos mudanças também Na equipe da SS Só tem jogando ali O Leal e o Aranha O Cauã Por exemplo O Antunes Não estão Dois misteriosos E claramente Os mobiles Da Loud Né Os misteriosos E o Mano Cias Já fechou o contrato Com algum time Pra 2021 E ele disse Tô falido É Topinha Acho que é um bait Não tem como Só zoeira mesmo E a VivoCred Também tá montando Um time Pra próxima LBFF Ué O time não tava bom Mestre K9 O Diego aí É o manager Da VK Topinha Só lembrando E o Val Topinha tá de volta Não tá ligado Mas Novidade em breve Será Brazinha LBFF Como capitão Ainda Sei né Agora vamos falar De Liga NFA Porque rolou no dia 8 A nova final da NFA Challenge E a final foi realizada De forma offline Sem a tropa gamers Após serem desclassificados Da Challenge O vencedor Nesse caso Agora o novo vencedor É a equipe da Arca de Noé E aí tabela dos emuladores Topinha Faz o P Dólas Tropa Games PMK9 Aí liderando aí Os 5 primeiros Top 5 E olha só O Piozinho Que ele postou O print Dos jogadores Ali Do Belga Renan Como que tá o hate Depois da merda Do Pio O Piozinho Printou e postou Nas suas histórias E olha só O Camirela Triste fechar a live Chorando Por causa Da quantidade De hate Eita Meu mano VGzinho Boa tarde Hoje tem uma novidade Pra vocês Mas nem todos Vão gostar Eu acho Me perguntaram A um dos jogadores Já game over O Igor vai continuar Na line E ele respondeu isso Que nós tinha pego O terceiro lugar Que deu aquela treta Toda E que provavelmente Seria a partida Que poderia dar o título Pra gente Que nós matou Pra c****** E infelizmente Anularo Né Mas o erro Não foi nosso Essa não foi pro ar Não Acho que não Foi anularo Foi aquela Que a BDL Deu pro ar E deu aquela Toda Que desanimou o menor Nós ficou boladão Também Porque como Nós fez que o paca Terceiro lugar Entendeu Poderia ser a partida Que ia dar o título Pra gente Porque a LOR GRANDE Nessa aí Foi muito mal Né E na primeira Eles também foram mal Que morreram Pagode lá E deu aquela Toda E provavelmente Essa poderia ser a partida Que daria o título Pra gente Provavelmente não Tenho quase certeza Que a gente ia fazer Muito ponto Os caras ficaram na merda Nós já tinha pegado A liderança Depois a gente pegou Também Mas Aí depois É a moto doideira Do cara O time jogou Malzão ontem Mano Ele Ele classificou O time dele Ele sozinho Classificou o time dele Papo rap Sem querer Desmerecer O resto É óbvio Ele ontem Ele sozinho Classificou o time dele Nanobru É mano Nanobru Rapaziada Nós começou Muito mal Tá ligado Aí teve Umas regras Umas paradas Na organização Que foi cabuloso Lá Aí nós Viu que Ia dar ruim Pra nós Tá ligado Ia dar ruim Pra nós Aí não sei O que aconteceu Mano Nós conseguimos Fazer uma Uma virada top Ali tá ligado Nós saiu lá Debaixo da tabela E conseguiu Classificar Mano Foi Foi cabuloso Mano Nós tivemos Um pouco de sorte Também Nós deu uma melhorada E tals É Agora entendo Por que eu saí Do competitivo Mano Eu saí cedo Até mano Porque mano O competitivo Que eu era Antes Não era tanto Que nem hoje em dia Tá ligado Que é mais treta E tal Ainda mais simulador Mas mesmo assim Mano Era muita pressão Muita pressão Muita treta Quando você Não manda Falei Mano Não quero Não quero Quero focar em ser streamer Porque é foda É foda No campeonato Tá ligado Mano Tô nem aí Que o cara ganhou Foi mérito Deve ser ganho Tá ligado Só tô Com o bagulho Que aconteceu Com nós Quem ia ganhar Ou não Não importava Tá ligado Era Laude Tropa Los Grandes Quem tiver Ser limpo Os primeiros Tá ligado Bruno mandar mensagem Pra nós jogar Não ia jogar não Mano Fica aquele Tipo Não Não dá nem Pra fazer nada E a culpa É dele Não A culpa Nem é dele Acontece O pessoal Mano O programa É dele Mas ele É o apresentador Não é o organizador Do bagulho Mano Ele A mulher Apresenta O público O público É assim Eles não Eles não São aquele Público Que vai lá Te dar Parabéns Eles são Público Que eles vão Te criticar Mais do que Qualquer coisa Na vida Eles vão Te criticar Muito Eles vão Achar Coisas Vocês terem Noção Os caras Mandaram Print Tá Essa aqui Foi a melhor De todas Os caras Mandaram Print Dizendo Que o Ghost Tava com Skin De Grossa Quem aqui Viu esse Print Tá louco Mano Muito engraçado A Grossa Ela teve Uma Atualização Na saturação E no contraste Ela tá mais bonita Agora nas costas Ela tá totalmente Diferente do item Que é mostrado No jogo Esse cara For dizer que O Ghost Tava com Skin De Grossa Mano A gente Não parou De rir Véi Ajei Justa a Pondição Da guard Não Tropa Eu Não achei Justa Não Tipo Tá ligado Por isso Que Foi foto Que Teve nada A ver Não Ó Esses treta Aqui Viado Esse Cara Aqui Véi Eu não Vou dar Nem hype Pra ele Tá ligado Que Eu 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 Sei de umas coisas Que eu prefiro Nem comentar não Entendeu Então pra Preservar Mais dele Também Entendeu Eu Fico suave Mas 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 Essa treta Aqui Quando ele Começar Eu vou Passar Toda Todas As Conversas A Realidade é A Realidade é O Ronald Cai a Brasília Abaixo Antigamente Aí Nós da God Antigamente Eles Pra Entrar No Rock Aí Acabou Que a God Tomou Brasília Abaixo Aí Eu Acho Que o Ronald Chegou Voltar Pra Brasília Abaixo Na Final Aí Ele Entrou No Rock Aí Deu Essa Merda Toda Aí Análise Continuando Um dos Jogadores Acho Que ainda Grossa Era Coisa Pô Não Tava De skin Não Mapa 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 Pra Que Mata Tropes Sai Da Luz Vai Matar Mano Mano Chorou Muito Na Moral Todo Mundo Chorou Até Bianca Foi Lá Ontem Né Mano Pô Foi Histórico Tem Que chorar Mesmo Mano Chorei Até Hoje Vendo Vídeo Tá Louco Caraca Eu Chorei Com o Segundo Dia Nós Em Primeiro É Em Primeiro Caraca Mano Na Moral Jogando Surreal O Ronald Tava Jogando Igual Doente Ronald Eu Não Tive Jogando The Final Papo Despertou Ronald Eu Tava Primeiro Segundo Dia Eu Tava Tentando Esconder Aquela Lá De Mano Mano E O Da Med E Um Dos Jogadores Da Contra Lá No Discord Não Deu Nada Estranho Mas De Qualquer Forma A Luz Deu Na Bala Parabéns Aí KKKKK E o Tuzinho Ficou Feliz Com o Resultado Da Noise Falar Não Mano 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 A GENTE Deu Nosso Melhor Mano A GENTE Jogou Muito A A A A A A A Organização Que Resolva Tudo Lá Tô De Boa Vou Me Revolver Nisso Aí Não Tô Mec Passeiro E Afinal das Contas Do O O Que Faltou Para Nós E Levar Esse título JJ O Que Vocês A Que Faltou Nessa Ou Então Ter Ido Super Super Mega Bem Porque A Primeira Queda A 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 Tanto Mas Tá Tá Bão Tá Bão Tá Bão Tá Bão Tá Bão Título Da Luz Falei no começo da live aí mano, jogaram muito, mereceram o título, faltou muito um pouco para nós aí mano, mas a Luz, primeiro e segundo dia bagaçaram, terceiro dia não arrumaram nada, mas o tanto que eles jogaram bem nos primeiros dias compensou muito mano, compensou demais. E sobre as polêmicas aí que estão falando, mano, sempre vai ter polêmica. Qualquer coisa hoje no Free Fire tem polêmica, mano. Então o negócio é esperar, ver o que vai acontecer, ver o que eles vão analisar. Só dá pra fazer isso, mano. Não vou ficar falando do que eu não sei, tá ligado? No final das contas, Tropinha Adolas foi considerada campeã. Sim, foi publicada no Instagram, no Twitter. E é isso, Tropinha. Adolas campeã tá decidido. O senhor da Los Grandes, por exemplo, comentou. Ontem no Churras fiquei observando como foi uma festa linda com gente de tudo que é org. Confraternizando e se alegrando com a gente. O rating gratuito mesmo tá no público e em um ou dois farpadores que aproveitam o fato de terem alguns seguidores. E a torcida da Los quer saber, o Complexo vai poder jogar a Copa? Sim. Já a menina de Dallaudi, o que achou da Copa Nobru? Ela disse, o campeonato é muito brabo, mas acho que a organização não tá no nível. Já o Gato, ricos e com títulos. Beijos. Cuidado, aquele cara de parafal é a lenda. Ele me deu 10 de pente e manto. Oh, fiquei sabendo que os gringos são assim, fi. Só o parafal, os quatro. Rajano. É, fi. Bora aqui. E o Elisinho, Topinha e outros jogadores com certeza não estão satisfeitos com esse horário dos campeonatos. Ele falou sobre. Você acha que a Noz tem chance de ser campeão da Copa? De qual Copa? La Copa? La Copa sim, mano. Doideira, doideira isso aí. Doideira, né? Mas já é normal também, né? É normal isso aí. E o Nobruzeiro, Apelão, Topinha, jogando com a CR7, já pensou? Qual vai ser o time da La Copa? Ainda não decidi. Ainda não decidi. Então, vem a La Copa agora. É... Eu não sei, é uma decisão que pode partir de mim, não sei. Entendeu? Não foi anunciado ainda não, rapaziada. Relaxa. Só vou mudar até quando tiver anunciado, beleza, gente? O que é antes de ir lá em finalizar um dia? São seis dias. Ah, pelo amor de Deus. Rapaziada, vocês, organizadores dos campeonatos, parem de ser burros. Energúmenos. Energúmenos. Permissão. Energúmenos. De colocar várias finais em um dia só. Pelo amor de Deus, cara. Caraca, mano. Só nesse jogo, mano. Tem que ser jogo de celular mesmo. Pelo amor de Deus. Como é que ela bota... Uma final de campeonato de um dia, termina na pra outra final. E a... Como é que o cara joga o bagulho? Pelo amor de Deus. Não existe isso, não, cara. Quem ganha, quer comemorar o bagulho, quer nem jogar. E quem perde, já tá puto que perdeu. Cansado, quer jogar, cara. Protesto. Pode se perder, pode se perder ou não? Rápido. Vale. E aí, tropinha novo. Viu jogando o Free Fire com o CR7, mano? Será? Ave Maria, doido. Olha o CR7 lá em cima, tropa. Mano, o Free Fire é um jogo de maluco, rapaziada. Maluco, maluco, maluco mesmo, mano. Tá ligado? Porque... Sinceramente, família. Não tem nem o que falar, tá ligado? Tá ligado? Por que, rapaziada? Vocês viram a parceria que o Free Fire fecha, mano. Com o... Com o CR7, meu parceiro. Você tá doido? Bom, o Free Fire tem que colocar uma briseira pra jogar com o CR7, mano. É o melhor do mundo com o melhor do mundo, tá ligado? E aí, tropinha, amanhã não teremos vídeo, mas só se acontecer alguma coisa bem que pare o cenário. Aí sim tem vídeo no domingo, beleza? Caso não, é isso. Então nos vemos segunda-feira com possivelmente um filme, será? Valeu! Tchau, tchau, tchau.